Boa tarde, tá lotado hoje, né? Eu gosto assim, fico empolgado. Não foram quatro juvenis que foram afastados. Cada um aqui tem uma história dentro do futebol e essa história, ela não foi respeitada. Grande ou pequena, mas a história do presidente, ainda assim, ela é muito inferior à nossa e não mancharia. O motivo, só ele de fato pode responder. Ele não fazia ou não faz parte do dia a dia do futebol profissional do Botafogo. Pelo menos no período que eu fiquei lá, poucas vezes eu vi o presidente. Ah, eu tô na praia. Um clube da Série A, um clube profissional, ele tem que contratar atletas profissionais. Tem que contratar jogadoras de futebol, cara que entra e jogue futebol. Se quer contratar um cara que não possa sair de campo e falar besteira, sei lá, procura um pastor da igreja evangélica. A minha irmã tá aqui, ó. A minha irmã pode ser contratada por ele. Talvez pela ausência do presidente, ele não ficou sabendo. Eu, por exemplo, já que a sua pergunta é individual, vou responder por mim. Talvez ele não tenha tido essa informação. Eu joguei seis partidas do campeonato com o meu tendão de Aquiles doendo absurdamente. E eu vou falar por quê. Porque o Botafogo, que tem uma história linda, uma torcida linda, não tem um campo para treinar decente, a nível de clube de Série A. Não tem. Então, por isso, várias lesões. Eu vim de um lugar que não faltava remédio. Que meus companheiros não me pediam dinheiro pra botar gasolina em carro. Que a diretoria se fazia presente. O presidente, ele tem todo o direito de demitir. Ele contrata e ele demite quem ele quiser. Isso é muito fácil, né? Pega a caneta, assina, rescinde. Agora, fora isso, ele tem uma responsabilidade com nós quatro. Que ele tem que honrar. Se porventura ele não honrar, aí eu tenho alguma coisa pra falar dele. Sério. Aí eu venho aqui e falo. Vai continuar papo de maluco pra caralho. Porque ele... Pô, é isso aí. Ninguém entende nada, cara. Não tem o que falar. Não era nem pra gente estar aqui hoje, porque não tem o que falar. As pessoas lá no ano. Ele falou que as idas ao departamento médico, os atletas fizeram corretamente. Que não se ausentaram de nenhum treinamento. Que não chegaram atrasados. Ele falou da parte... Técnica. Técnica, né? Eu não lembro, juro, eu nem lembro dele como nada no futebol. Mas eu não lembro dele ser treinador. Isso não é o treinador que precisa avaliar? É tudo muito contraditório o que ele fala. E eu não tenho resposta. Não tenho resposta. Estava tudo bem. A gente tentando sair da lama, do buraco que ele colocou. Eu tô falando isso que eu próprio assumiu a responsabilidade aqui diante de vocês. Quatro caras aqui empenhados pra caramba pra poder sair de uma situação muito difícil. E aí ele afastou. Mandou embora. Tem gente no clube que passa fome. Eu tô errado? Tem gente no clube que chega no clube de manhã e faz todas as refeições no clube porque não tem dinheiro pra fazer compra. Isso é sério. Isso tem que ser dito. Tem gente que tem filho recém-nascido, cara. E não tem dinheiro pra comprar o leite do moleque. Eu falei pro Bolívar não falar, mas eu já dei. Eu já dei. Gente, eu sou super a favor de festa. Tá? Eu tô super a favor de comemorar, chamar os amigos, a galera toda. E daí foi citado que ele comemorou o aniversário dele. Eu nem sabia da festa dele. Ninguém sabia. Porra, na moral, nem sei quantos anos o cara tem. O professor vende, né? Pô, e que bom, pô, quero saber da festa dele. Tem várias festas pra eu ir, Rio de Janeiro bombando. Vou saber da festa do Maurício, que deve ser, pô, a galera nada a ver. Eu certamente voltaria facilmente a vestir a camisa do Botafogo com uma nova direção, com planejamento, aí sim. Ainda tô conversando com advogado, até porque o acordo, pela parte financeira, até pela dificuldade do clube, ainda não foi feito. O meu, meu empresário tá cuidando de tudo, ainda não fui no clube, mas logo, logo já devo estar acertando tudo já. Eu tô na praia.